O lote 4 do convidado especial Aras Show é o potro Granite Lake na Jazz Blazing, cruzamento consagrado com Mr. Jazz Perry, que já gerou Guapa Granite e a melhor marca do Super Sprint Guapa Negra. 17º Leilão Velocidade Aras Prata, dia 6 de junho, sábado e será da forma virtual, porém a qualidade é a mesma de sempre.